Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer Boa noite Brasil e ouvintes da Jovem Pan E hoje o nosso lindo tourinho apoiou de novo do urso chato E a bolsa caiu enquanto todas as bolsas mundo afora subiam O Ibovespa B3 caiu de novo ainda no movimento de ajuste dos investidores Que estão embolsando lucro, colocando dinheiro no bolso Depois de nove semanas seguidas de alta Banco do Brasil, Itaú e Eletrobras foram as piores ações do índice hoje As ações da Petrobras também caíram Repercutindo a queda de 2,5% no barril Brent de petróleo Devido aos receios de uma desaceleração global Com os bancos centrais estão tendo que subir os juros no mundo inteiro Para tentar controlar a inflação nos seus países E isso esfria as economias A queda da bolsa no Brasil só não foi maior graças à Vale Que brilhou na esteira da alta do minério de ferro Que saltou mais de 4% essa madrugada lá em Dalian, na China Depois que o premier chinês disse Que eles vão fazer maiores e melhores estímulos Ao crescimento da economia do nosso maior cliente, a China E ele também disse que acredita que a segunda maior economia do mundo Os chineses vão crescer mais do que no primeiro trimestre Nesse trimestre agora E que eles vão conseguir bater a meta de expandir o PIB De crescer 5% esse ano Bom, seguindo a risca do ditado A bolsa sobe no boato e cai no fato Finalmente a ata da reunião do Copom Que saiu hoje de manhã Indicou que a maioria dos membros apoia um corte nos juros Já em agosto Mas a bolsa caiu De qualquer maneira, o Banco Central mandou um recado Deixou um recado claro, melhor dizendo Que tudo pode mudar se o Conselho Monetário Nacional Mexer nas metas de inflação a quinta-feira Por exemplo, se o CMN aumentar a meta Fica difícil para o Banco Central cortar os juros Mas pelo que tudo indica A meta não vai ser elevada No fim do dia O Ibovespa B3 terminou com 0,6% de queda Aos 117.522 pontos Enquanto o dólar O dólar subiu Claro, com a expectativa de corte de juros O dólar sobe Bom, o dólar fechou com 0,9% de alta Aos 4 reais e 80 centavos E para finalizar Dica de ouro do touro É aniversário da New Cursos Todos os cursos estão com desconto de até 80% Como do curso touro de ouro 1 e 2 Está com 50% de desconto É isso aí, metade do preço É o melhor e menor preço desse ano Corre lá, porque depois o preço volta ao normal N-I-U-Cursos.com.br E amanhã eu vou estar no evento da Jovem Pan Em São José dos Campos Numa palestra na hora do almoço Até lá, amigos da Jovem Pan Eu sou o Pablo Boa noite Vai, Turinho Do Rio Fechamento Touro de Ouro Com Pablo Spayer